Então nesse vídeo a gente criou um guia rápido do que você realmente precisa saber antes de trocar o pneu. Um guia para você não ser engambelado e um guia para você tomar as decisões corretas. Vamos abordar assuntos aqui como quando que é a hora de trocar o pneu, se pneu tem validade, se tem que trocar a válvula, o que é alinhamento, cambagem, balanceamento, entre outros detalhes. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você é novo por aqui, gosta de conteúdos técnicos, assim como esse que a gente vai passar para você agora, e já deixa a curtida para ajudar com o crescimento do canal. Vem com a gente! Então desde a invenção da roda, o atrito presente entre a superfície externa da roda e a superfície do solo sempre foi fundamental no desempenho deste conjunto. Se a gente analisar, por exemplo, no carro, a área de contato do pneu do carro, que é basicamente essa daqui, nós temos essa área, vezes 4, para o carro desempenhar todo o seu desempenho. Lembrando que a gente está falando de um carro aqui que pesa mais de uma tonelada, a gente está falando de um carro com mais de uma centena de cavalos, e nós estamos falando de um carro que geralmente está a 100 km por hora, certo? São todas essas as forças envolvidas apenas nessas áreas de contato vezes 4. E para títulos de comparação, está aqui a área de contato do meu pé. Eu calço 40 e, se você analisar, a área de contato do pneu do carro e do meu pé são as mesmas. Só que eu peso 70 kg, consigo correr mais ou menos a 7 km por hora, sobre muito esforço e sequer tenho um cavalo de potência. Então veja as dimensões e a magnitude dos trabalhos e a importância do pneu no desempenho do seu carro. Então vamos para a prática. Estamos aqui com a C63 da Avangard e ela está na hora de trocar os pneus. Quantos pneus? Quais pneus? Por que tem que trocar? Vamos começar com o básico. Então o primeiro motivo da troca dos seus pneus, e o mais comum, é porque eles acabaram. Então a sola do sapato gastou. Mas ao contrário do sapato, que você geralmente joga ele fora, depois que a sola abriu um buraco, aqui no carro você não precisa jogar ele fora, você troca só os pneus. E como é que a gente mede a sola do sapato? É muito simples. Nós temos, os pneus eles saem de fábrica com esses sucos, e nós temos uma medida original, isso vai variar de segmento, mas vamos dizer que por volta de um pneu original, a gente está falando por volta de 8 mm de profundidade aqui. Depois, a troca preventiva ocorre quando o pneu vem gastando, e nós temos um suco com 3 mm, e a troca obrigatória por lei, 1,6 mm. 1,6 mm, o pneu ainda tem a sua aparência de pneu, mas ele já não escoa água, ele está com risco de aquaplanagem maior, e o seu desempenho está muito comprometido. Então por lei, esse é o valor que você tem que trocar os seus pneus. Não por acaso, 1,6 mm é exatamente a medida desses traços ou pauzinhos que a gente encontra no meio do sulco aqui da banda de rodagem, que no caso aqui chama TWE, ou Threadwear Indicator, ou o indicador de desgaste da banda de rodagem. Quando a banda de rodagem estiver na mesma altura dessa saliência aqui, essa saliência tem exatamente 1,6 mm. Mas lembrando, a troca preventiva começa a partir dos 3 mm. Então entre 3 mm e 1,6 mm, você tem lá por volta ou menos de 1,5 mm de sulco de pneu para aproveitar. Certo? Vamos dar uma olhada como é que a gente mede isso daí, aqui na própria C63, e ver quais são os pneus que eu tenho que trocar, porque a banda de rodagem já era. Então isso é um negócio que você pode fazer na sua casa. O problema é que para você ter precisão, a gente está falando de milímetros, geralmente você precisa de algumas ferramentas. Duas são as mais comuns. O que a gente usa aqui nas nossas revisões é um profundímetro específico para pneus, no caso aqui. Ele mostra de uma maneira bem simples a profundidade de sulco, ou também você pode usar um paquímetro. Mas daí nesse caso você tem que ser um pouco hábil no manuseio e leitura de um paquímetro. Vamos trabalhar só com o profundímetro porque é mais gráfico e dá para entender aqui. Eu tenho o pneu, eu tenho 4 pneus nesse carro, e o que a gente está caçando aqui é para ver como é que está o desgaste do pneu. Lembrando que nós temos vários sulcos aqui e esse é um pneu que já rodou um pouco. Então eu tenho diferentes profundidades. Se eu tiver um desgaste irregular desse pneu, que vai transformar ele num pneu que a gente chama de cônico, eu tenho que sempre medir o pneu no seu menor sulco. Mas aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa, porque nós temos aparentemente 4 sulcos, 1, 2, 3, 4. Esse não é um sulco, é apenas uma virada aqui na parte do composto do pneu. A gente não vai considerar esse cara aqui. E nós temos os dois aqui, os dois sulcos. Dá para ver o TWI aqui nessa posição. E esse sulco aqui que parece ser menor, nós temos ali ao redor do TWI uma profundidade que seria a mesma dessa daqui. Então para medir a gente sempre mede pelo menor sulco. E eu vou ler todos aqui, eu tenho que ler mais de um. Então aqui 3,6 milímetros, ou seja, eu estou acima da troca preventiva até agora. Aqui virou já 2,97. Então existe um desgaste maior na parte interna do pneu do que no meio. E vamos dar uma olhada nesse daqui, 3,33. Então se eu quiser ser mais preciso ainda, a gente faz mais algumas medições. 3,5 de 3,6. 2,84. Veja como o pneu também não está com o desgaste perfeito. Enfim, esse pneu, ele precisa ser trocado preventivamente, observando só a questão do sulco. Vamos dar uma olhada nos outros rapidamente, porque a gente tem que ver os quatro pneus nessa hora de troca de pneus. 1, 2, 3. 2,9. Na parte interna também. Bom, então a conclusão que a gente tira é que nós precisamos trocar os dois pneus da dianteira, se a gente focar na parte do sulco, preventivamente, porque a parte interna desses pneus está abaixo dos 3 milímetros. Vamos para a próxima análise que a gente deve fazer também. Então para ver o próximo, eu prefiro tirar o pneu para falar dessa próxima parte. E a C63 possui uma calota rosqueável. A gente tira e revela os parafusos. Lembra daqui uma coisa, não é o caso desse carro, mas se você tiver um parafuso segredo, um parafuso diferente dos outros 4 ou 5 que você tem aí, parecido com isso daqui para soltar, não utilize a pneumática. Solte eles primeiro no chão, para você não quebrar o segredo. Ele não foi feito para trabalhar com a força que esses equipamentos produzem. E geralmente eles quebram. E geralmente você só descobre isso daí na outra troca de pneus, né? Quando a próxima pessoa que for mexer nas rodas, descobrem que a última quebrou o parafuso segredo, porque apertou ou soltou com isso daqui. Vamos falar desse outro motivo que a gente precisa trocar os pneus, porque esses são mais complicados. O segundo motivo que você vai trocar o seu pneu, porque ele sofreu algum tipo de dano, ou ele cortou ou tem alguma coisa atravessando esse pneu. Aqui eu tenho um pneu cortado de lado. Veja que é um pneu de perfil bem baixo, a roda fica mais ou menos aqui onde está a minha mão. Eu tenho só isso de perfil de pneu, e eu tenho uma banda de rodagem bem larga. Ele está cortado na lateral, e aqui a gente percebe a estrutura, a construção de um pneu radial. Ele é composto aqui pelo talão, que são esses cabos, aqui na verdade é um aro metálico que passa aqui ao redor e junta com a superfície da roda, que seria aqui mais ou menos a minha mão. Aí nós temos aqui a lona de corpo, que faz o formato do pneu. Ela é uma espécie de um tecido, que ela passa pelo meio aqui do talão, passa por todo o pneu e dá esse formato. É essa lona que vai segurar o pneu nesse formato quando a pressão interna aqui começar a forçar esse pneu para fora. Ele vai estar apoiado, todo o peso do seu carro está basicamente apoiado aqui nessa lona de poliéster, que é um tecido mesmo. E aí depois aqui em cima, na parte onde a gente tem a banda de rodagem, depois do ombro do pneu, que é essa virada aqui, nós temos duas malhas de aço que estão passando nesse sentido, a gente consegue pegar os cabinhos. Bom, resumidamente, a maioria dos reparos que a gente tem nesse sentido aqui, na banda de rodagem, algum tipo de prego ou parafuso que atravessa aqui, é passível de fazer uma espécie de reforma que você faz. A gente não recomenda a utilização aqui do macarrão, que seria um objeto que você põe nesse sentido para dentro do pneu, e sim um reparo utilizando um plugue. Parecido com esse. Então esse é um plugue que a gente faz um reparo de dentro para fora do pneu, então significa que o pneu tem que ser desmontado. A gente retira o prego que estava lá, a gente aumenta o furo para o diâmetro desse plugue aqui, e aí, numa parte interna, utilizando um processo químico aqui de vulcanização, a gente faz o reparo. Esses tipos de reparo, eles conseguem ser feitos aonde há essa trama de aço da banda de rodagem. E se você perceber, no pneu radial, ela acaba junto ao ombro, então junto a essa parte aqui. Daqui para cá, nós temos apenas aquela outra lona de tecido. E perceba que os reparos nessa região, principalmente de pneus muito baixos, e lembrando que o pneu, ele está sempre dobrando quando você faz curva, essa é uma área que o pneu, ele tem movimento, ao contrário dessa daqui. Então, qualquer corte lateral que você tenha aqui, você vai ter que trocar o pneu, porque a estrutura dele está comprometida, essa aqui é uma área de risco, uma área estrutural do pneu mesmo. Vamos dar uma olhada para ver como é que estão os pneus da nossa C63. Então, vamos lá. Aqui está o nosso pneu dianteiro direito da C63, e a gente percebe que esse pneu sofreu bastante. Primeiro, esse é um pneu de competição, é um pneu que a gente chama de semi-sleek para uso misto em pista, pista autódromo e rua também. Ele chega a ter os sulcos aqui e um composto misto. E ele foi muito abusado na pista. E a gente percebe nessa parte externa, onde o carro, por exemplo, em Interlagos, onde ele faz a maioria das curvas para o lado esquerdo, ou seja, curvas predominantemente no sentido anti-horário, significa que o pneu do lado direito, que é o que vai ficar mais apoiado no carro nas curvas, é o que sofreu mais. E especificamente, esse pneu sofreu aqui, nessa parte externa, um desprendimento da banda de rodagem. São situações bem extremas, essa parte é a parte que fica mais quente, a gente percebe a degradação da banda, principalmente nessa parte de virada de composto aqui, e a parte onde a banda simplesmente começou a derreter e se desprender, desfarelar, dilacerou o pneu. Por esse motivo, a gente acaba tendo uma infiltração de água aqui, naquelas bandas de aço que nós temos aqui no meio, e isso começa a corroer essas bandas. Estruturalmente, esse pneu já estaria condenado por causa disso. Mas veja uma outra coisa que se esconde nesse pneu, que ainda é muito mais crítica. Então, aqui eu estou no lado interno do pneu, e a gente percebe, bem nessa parte crítica de estrutura do pneu, onde a gente tem só a lona, a gente percebe esse rasgo gigantesco que está aqui, e ele vem para essa área aqui também. E existem uns fiozinhos aqui, uma espécie de tecido saindo. Esse é exatamente aquele tecido que está dando o formato aqui do pneu, e estruturalmente esse tecido já rompeu. Então, esse pneu, ele está pronto para explodir com algum tipo de força maior que a gente vai aplicar nele, seja em velocidades, chega em curvas ou frenagens. Então, e veja como se esconde esse problema. Se eu fizesse só a medição interna aqui dos sulcos, a gente teria uma troca preventiva, mas se eu não olhasse o pneu por todos os ângulos, e por isso que às vezes a gente precisa de um elevador, eu não teria visto isso daqui. E isso daqui é uma potencial catástrofe esperando para acontecer. Então aqui, estruturalmente, esse pneu está condenado por motivos óbvios. Bom, a última coisa é a parte mais polêmica que tem a ver com o pneu ficar velho. E aí vem aquelas outras coisas. O pneu tem data de validade e garantia. Esses são assuntos que são mais complicados de analisar. O pneu é feito de borracha, e com o tempo ele está sujeito a uma coisa que a gente chama de oxidação por ozônio. Ou seja, o ozônio presente na atmosfera entra em contato com o pneu, assim como outros químicos também podem acontecer durante a rodagem e a manutenção. Aquele pretinho que você fica passando aqui no pneu, por exemplo, ele pode atacar a borracha. E com o tempo, o ozônio e outros químicos acabam modificando a estrutura da borracha. O sinal mais comum de pneu velho é aquele pneu que está muito duro, é um pneu que começa a roncar, é um pneu que você começa a perceber algumas estrias, algumas microfissuras que vão aparecendo todo ao redor da banda, principalmente nessas partes externas aqui, que ficam mais expostas ao sol também. E o pneu, ele começa a perder a sua aderência. Esses são sinais de pneu velho. O pneu não tem data de validade, ele é um item de validade indeterminada. Os fabricantes dão, geralmente, na sua maioria, cinco anos de garantia para defeitos de fabricação apenas, ou seja, algum defeito que aconteceu durante o processo de fabricação desses pneus, e aí você teria uma reposição em garantia, e geralmente eles descontam o tanto que você usou daquele pneu. Pode ser problemas de construção, problemas de deslocamento de banda de rodagem, um aneurisma que surge no pneu durante o tempo, enfim, vários motivos aí. Mas o mais comum é você estar com aqueles pneus velhos já. Como é que você vê a idade do pneu? Existe o DOT, ou o DOT, ou o número do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, que é uma legislação que obriga a todo pneu ter o registro da semana do ano e o ano que ele foi fabricado, certo? Então nós temos aqui um pneu da 33ª semana, são esses quatro números aqui, você sempre encontra isso na parte externa do pneu, do ano de 2021. Ou seja, esse pneu é lá por volta do meio do ano passado, ele foi fabricado. E aí a gente entra naquela questão da validade do pneu. Bom, se a borracha é atacada pelo ozônio presente na atmosfera, geralmente os pneus, isso pode variar de fabricante, eles vêm com uma espécie de uma cera de fábrica que isola o pneu, uma espécie de cobertura para isolar o pneu durante a sua armazenagem. E em teoria, mesmo um pneu que tenha passado de 10 anos de idade, que tem ainda a sua camada e ele está protegido, provavelmente ainda está em suas condições de uso. Então nesse caso a gente chega à conclusão que a garantia geralmente é dos 5 anos, o pneu não tem data de validade. Se ele foi bem armazenado, ele está apto para o uso. Mas vale sempre o teste aí, se você está com um pneu há mais de 10 anos na prateleira, aquele seu super clássico, aquele carro que nunca saiu da garagem, faça o teste, certo? E tome cuidado com os pretinhos, porque às vezes isso daí acaba atacando também o pneu, dependendo do que você usa aí. Então no caso do nosso pneu aqui da C63, o dot está quase ilegível, porque esse pneu fez muita curva e a gente percebe aqui 0,718, ou seja, esse seria um pneu de 5 anos. Ainda dentro do prazo de garantia, talvez da Pirelli, eu não lembro quanto que é o da Pirelli especificamente, mas o que a gente percebe também é que esse pneu foi exposto a muitas temperaturas, ele está bem judiado. É um pneu que ainda tem banda de rodagem, um deles não possui aqueles rasgos que eu falei, mas pelo aspecto do pneu e já com essas microfissuras, principalmente aqui na lateral, também seria um motivo da gente trocar esse pneu em específico. Depois chega a hora de você trocar o seu pneu e escolher o pneu que você vai botar no seu carro. E aí a gente deve seguir algumas orientações básicas, começando com as próprias medidas do seu carro. Então as medidas são esse conjunto de números e letras que você encontra na lateral do pneu. Geralmente elas são compostas por três números, que são a medida da seção do pneu, não da banda de rodagem, mas da seção em milímetros, depois a gente tem uma barra e depois mais dois números. Esses dois números correspondem à altura do pneu em um percentual relativo à banda de rodagem. Então esse daqui é 245 barra 35, ou seja, 245 milímetros e 35% de 245 de altura. E por último a gente tem R, significando que é um pneu radial, 19, que é o caso desse aro aqui, depois mais dois outras medidas que também você deve levar em consideração. São dois números e uma letra. Os dois primeiros números correspondem ao índice de carga do pneu. Você, em teoria, deve respeitar pelo menos o mesmo nível de carga original ou ele pode ser maior. Nesse caso a gente tem um pneu 93. O pneu original desse carro seria 91. Esse aqui é um 93, ou seja, um extra load, ou seja, um pneu que aguenta uma carga maior. e o índice de velocidade é Y. E a mesma coisa vale para o índice de velocidade. Você deve respeitar o mínimo da especificação. Existe uma tabela que essas letras vão baixando no alfabeto e o limite de velocidade máxima vai aumentando conforme as letras vão abaixando lá no alfabeto. Esse daqui é um Y, que é uma das letras mais rápidas que a gente tem nos pneus. Esse é o básico. E eu estou falando só de medidas aqui. Você pode alterar as medidas e o índice de carga, por exemplo, como a gente fez aqui, ou até o aro, se você trocar as rodas. Sim, você pode, mas não é o escopo desse vídeo. Só tome cuidado com uma coisa. Às vezes você compra esse carro usado e ele já passou por uma substituição de rodas e pneus, às vezes, e ele pode estar com os pneus errados. Então vale a pena dar uma consultada no manual do carro ou até nas etiquetas que alguns carros têm ou na tampa de combustível ou próximo da coluna B ali no motorista que indica os pneus, as medidas de pneus possíveis de fábrica que esse carro poderia ter saído. Certo? São fontes de consulta. Se você está com dúvida, consulta lá que é mais seguro. E aí depois a gente tem mais duas coisas que envolvem na escolha do pneu, que são a marca e o modelo. Beleza. Então, chegou a hora da discussão polêmica, porque o seu carro não homologa marcas nem modelos de pneu. E aqui você tem uma oportunidade, porque geralmente quando você compra um carro, seja ele novo ou usado, você está preso com os pneus que te deram, que veio junto com esse carro, ou de fábrica ou do último dono. E muitas vezes existem pneus melhores do que aqueles que vieram no seu carro. E quando você está nessa hora de trocar os seus pneus, você pode trocar por um pneu com uma tecnologia, um modelo melhor que vai dar um desempenho melhor para o seu carro. Ele pode ser um pneu que dure mais, pode ser um pneu que agarra ou faça curvas melhores ou que tenha uma aderência melhor em frenagem no piso molhado, etc. Várias variáveis. E os pneus, eles vão se diferenciando entre si. Então não é porque o seu carro saiu com uma marca específica, por exemplo, um Continental, que é o caso desse aqui, ou um Pirelli, que você só pode usar Pirelli ou Continental. Não, existem coisas melhores, mais adequadas ao seu perfil de orçamento, de uso e de expectativa de desempenho. Então não se prenda a isso. O objetivo desse vídeo aqui é te dar a informação para você fazer escolhas inteligentes. E fazer uma escolha de marca só porque o carro saiu com esse pneu originalmente não é uma escolha inteligente. Então recapitulando, na hora de comprar o seu pneu, várias variáveis para você levar em consideração. as medidas, os índices, a marca e o modelo que você vai querer na hora. E são muitas opções, o investimento ali é considerável e você tem que fazer uma escolha inteligente. E fica aqui a nossa sugestão inteligente na hora de você escolher os seus pneus, que é comprando ele no maior varejista online do país, que é a Pneu Store. Eu vou mostrar para vocês como é que eu comprei esse pneu lá no próprio site deles. Então vamos lá, a gente está procurando um 2453519 com o mínimo de 91 e o mínimo de índice W. Eu estou aqui no site da pneustore.com.br existem várias formas da gente escolher e eu vou direto para as medidas, mas existem outras formas. Eu posso procurar por veículo ou até pela placa. Mas eu sou assinante do canal da Vanguard e eu sei fazer isso da forma mais técnica possível. Eu desço lá para a parte de largura. A gente sabe que é 245, 35 é a altura e o ar é 19, buscar. E vamos ver que opções que o mercado de pneu hoje, dentro do maior varejista que a gente tem no Brasil, estão oferecendo. Nós temos aqui Michelin, nós temos Continental, Pirelli. Enfim, eu já tinha feito essa pesquisa há uns meses atrás. Esse pneu já está há algum tempo aqui e eu estou há algum tempo para gravar esse vídeo. Eu acabei escolhendo essa daqui, que era a melhor, que tinha custo-benefício na época, que era um Sport Contact E6 da Continental. Mas veja que entraram outras opções também da Michelin e da Pirelli que têm desempenho superiores em alguns setores do desempenho desse pneu. Então, eu vou entrar aqui em Continental, Comprar. Vou selecionar a quantidade de dois, que eu estou trocando só os dianteiros. Eu ponho o CEP. Vou selecionar para entregar no meu próprio endereço. Veja que eles também têm uma opção de você selecionar algumas dos centros automotivos que podem montar esse seu pneu. No caso, a Vanguard não está listada aqui, mas você pode trazer, mandar entregar os seus pneus na sua casa e mandar eles montarem aqui. É só ligar e agendar o seu serviço. Vou deixar os dados para contato aqui na Lower. E o mais importante é para você usar o seu cupom de desconto, o cupom NADAMAL, tudo em maiúsculo, e adicionar o desconto com sucesso, NADAMAL. Depois, basta apenas você finalizar a sua compra, digitar os seus dados e esperar a Pneu Store entregar os pneus lá na sua casa. e eles entregam para o Brasil inteiro. Eu já tinha feito isso, por isso que o pneu já está aqui aguardando eu ter tempo de gravar esse vídeo e chega a hora mais legal agora que é a hora de eu desmontar o pneu e montar e mostrar para você alguns detalhes também que se envolvem no serviço de montagem aqui do pneu. Coisas importantes que você precisa saber. removido o pneu a gente consegue inspecionar a parte interna do pneu que é coisa que a gente não consegue ver de fora e a gente tem que tomar cuidado às vezes quando o pneu roda vazio externamente geralmente você tem umas marcas e estrias aqui e a gente pode ter pela parte interna a parte do butil que é responsável por manter o ar a primeira camada dessa parte interna faz essa função de manter o ar aqui dentro se ela é rompida significa que o pneu parou de perder a sua função a sua capacidade de manter o ar aqui dentro e o ar ele passa por dentro do pneu mesmo você não tem essa primeira camada e esse é um dos motivos de você ter que trocar pneu quando você rodou vazio e afetou a parte interna aqui bom a gente tinha aquele prego aqui o prego não atravessou por isso que esse pneu não estava perdendo pressão mas lembrando que esse daqui a gente estava com esse rasgo dá pra ver a lona lá por dentro enfim vamos ter que trocar outra coisa que você deve prestar atenção na hora de desmontagem do pneu é no caso dos carros que tem o TPMS ou a válvula de controle de pressão e temperatura aqui da roda você precisa destalonar você precisa tirar o talão do pneu aqui dessa parte onde ele é unido com a roda essa área de união do pneu com a roda e o equipamento ele vem aqui destalona e as vezes ele pode chegar e pegar aqui eu já quebrei válvula assim muito tempo atrás foi mais de 10 anos isso quando eu estava aprendendo eu aprendi da melhor maneira possível então tem que tomar cuidado eu cheguei e já marquei aqui o local da válvula pra quando eu estava lá destalonando outra coisa que você deve fazer nesta hora quando o pneu está separado da roda é você inspecionar a roda por avarias e também aproveitar pra fazer a substituição da válvula esse é um pneu que custa mais de 2 mil reais essa válvula custa 0, alguma coisa desses mil reais aí mas ela faz parte do conjunto é ela que também mantém a pressão e ela é também feita de borracha ela também está sujeita a oxidação interna do componente da válvula que é essa pecinha super fina que é a válvula Schrader e aí você pode perder um pneu novo por causa de uma válvula velha então troque a válvula sempre que você trocar o pneu pneu novo válvula nova beleza essa daqui no caso é uma válvula de metal então a gente não vai substituir porque a gente tem lá o sensorzinho o piezo elétrico e o radiotransmissor vem a informação lá para o módulo de TPMS do carro e aqui a gente não precisa trocar nesse caso mas se você tiver uma válvula assim troque outra coisa que vale a pena falar quando você compra o pneu ele vem com essas etiquetas agora obrigatórias por lei que indica a performance do pneu em três situações apenas consumo de combustível e aqui nesse caso a gente tem uma classificação E isso tem a ver com a resistência ao rolamento do pneu se o pneu ele tem uma resistência à rolagem alta ou baixa quanto mais alta menor esse índice e mais combustível ele vai consumir depois aqui a gente tem desempenho em piso molhado se não me engano esse daqui é frenagem e o pneu ele pode variar ele pode frear muito bem em pisos molhados ou não tão bem em seco ou tem uma performance boa no seco ou não no molhado isso só dá para testar em pista você mede na mesma pista com várias passadas quantos metros demorou para o carro parar três vezes consecutivas por exemplo mas tem outras coisas do desempenho desse pneu que não entram aqui eles simplesmente escolheram três coisas essa terceira é o nível de ruído que ele causa quando novo porque depois que ele ficar velho isso aqui muda tudo a borracha muda de composição que nem eu já falei e aí aqui a gente tem uma diferença grande daqueles pneus de baixo custo para os pneus de primeira linha geralmente os de baixo custo não são muito bons nessas notas alguns compromissos são assumidos quando você baixa o custo do pneu vamos fazer a montagem pasta de montagem existem dois tipos a maioria do pessoal utiliza vaselina mas existe também uma pasta de montagem de origem orgânica e natural e isso em teoria atacaria menos a superfície aqui do pneu nada com a ajuda de um braço amigo quem disse que montar pneu é fácil né vamos falar de balanceamento agora acontece que qualquer corpo que está girando sobre um eixo ele está sujeito a uma vibração causada pela distribuição de massa não equilibrada ou seja a gente tem pontos em relação a esse eixo a gente pode ter pontos aqui aqui ou aqui que estão com uma massa mais concentrada do que o outro ponto veja por exemplo nessa roda da mg certo a gente teria aqui a válvula que seria um ponto onde a gente e a gente está falando de gramas aqui certo peso de balanceamento bom balanceamento a gente está falando lá por volta de 40 gramas a válvula pesa muito mais e aí para equilibrar essa válvula eles botaram aqui no outro lado uma massa maior serve como um contra peso e aí o eixo de massa não vai estar deslocado para lá com esse peso aqui a gente equilibra os dois então qualquer diferença de gramas que você tenha nessa questão de balanceamento o conjunto inteiro vai vibrar isso é uma das coisas e é o balanceamento mais comum mas tem outro também eu vou falar daqui a pouco bom então o rolo vem primeiro ele assenta o pneu ele liga o pneu ele aplica um peso para ligar o talão do pneu que é essa parte que tem aquele aro de metal com a roda para ele não se movimentar porque eu posso balancear o conjunto ele não está perfeitamente assentado eu ponho no carro eu dou aquela acelerada e aí o pneu gira na roda e já era o balanceamento então a primeira coisa que esse rolo faz é aplicar essa força e assentar o pneu na roda depois ele mede aquela questão de dureza do pneu e aqui a gente está trabalhando com o pneu de primeira linha e novo então a gente vai esperar aqui um resultado muito pequeno em termos de vibração e a gente está falando aqui de 0,24 milímetro que foi calculado e o limite seria 0,66 e a roda também ela é bem robusta essa aqui é uma roda forjada então ela é difícil amassar então o conjunto está bom nesse sentido e aí voltando agora para a questão de distribuição de massa não dureza não resistência à rolagem a gente tem um pneu bom porque a gente está trabalhando com apesar de ser um aro 19 a gente está trabalhando com poucas gramas 20 gramas na parte externa e 5 gramas na parte interna e aí a gente vê muitas das qualidades dos pneus que são vendidos aí no mercado tem pneu que você monta numa roda nova e o conjunto não dá balanceamento esse aqui está perfeitamente balanceável essa máquina específica aqui agora ela me indica com um laser lá embaixo o ponto onde eu vou botar as 20 gramas e eu vou trabalhar com um peso escuro porque essa roda na verdade ela tem um fundo preto com os pesos posicionados falta apenas a gente fazer uma última checagem para ver como é que está o conjunto bom agora vamos falar sobre como fixar a roda no carro porque a gente precisa falar disso porque é incrível como isso é um assunto polêmico apesar de ser algo muito simples mas vamos resumir bom nesse caso de aros mais pesados existem algumas ferramentas que ajudam na hora da gente posicionar a roda mas o que eu quero falar é sobre parafusos parafuso de roda é basicamente uma mola e você tem que pressionar ela para você ter o conjunto fixo para a roda não cair quando você está fazendo aquela curva sei lá quantos por hora lá em Interlagos mas ao mesmo tempo você não pode exceder as especificações dessa mola né e o todo problema geralmente está aqui ó nessa ferramenta de aperto inicial o aperto de um parafuso é medido em newton metros e esse parafuso esse m12 trabalha ali por volta dos seus 11 kg força e essa ferramenta ela é capaz de chegar em 60 então se eu ficar segurando ela aqui ela vai ultrapassar até 6 vezes mais a especificação desse parafuso e não há como o operador medir isso então a gente precisa de outras ferramentas para medir esse torque o que eu vou fazer aqui é utilizar essa ferramenta apenas para encostar o parafuso então em baixa velocidade em baixo torque também certo eu não vou apertar tudo porque eu posso exceder esse limite é isso que a gente vai fazer e é isso que deve ser feito nos casos de fixação de roda no carro então é no final do estalo que a gente chega na configuração correta de torque para esses parafusos está apertado não vai soltar e se eu precisar soltar na rua isso também vai sair facilmente ok só que eu pulei uma etapa do processo aqui porque antes de eu montar a roda no carro e tirar ele do elevador para ir para a última etapa do serviço que é o alinhamento na verdade a gente precisa antes de fazer o alinhamento ou ser possível fazer o alinhamento do carro a gente precisa fazer uma conferência de como que está a situação da suspensão do carro principalmente perto dos componentes de ligação os braços de suspensão as buchas os pivôs e todos os componentes que compõem essa suspensão se a gente tiver algum tipo de folga no sistema a gente não vai ser capaz de alinhar esse carro o alinhamento é impossível se a gente tiver algum problema de folga nas buchas e o mais comum é a gente ter problemas ao longo prazo as buchas também são feitas de borracha elas estão sujeitas a impactos elas vão rasgar com o tempo e aí criam-se as folgas que impedem da gente fazer o alinhamento e o alinhamento é importante tanto para você ter segurança você ter estabilidade do carro e também você não perder os seus pneus novos e é um cenário mais comum do que as pessoas imaginam então aproveita nesse momento que o carro está no elevador para fazer essa inspeção e verificar se os componentes de ligamento os braços tudo que compõe a suspensão a parte da caixa de direção por exemplo está em sua plenitude para a gente conseguir botar esse carro no esquadro e os ângulos se manterem lá eu vou explicar isso melhor lá na rampa de alinhamento mas sem esquecer da gente fazer os testes até com alavancas não só esse teste que eu fiz mas entrar com alavanca aqui embaixo do carro testar algumas buchas e ver se está tudo firme certo? para a gente conseguir fazer o alinhamento bom então depois que você trocou o seu pneu você tem que alinhar o seu carro correto? errado não há uma relação direta entre a troca do pneu e os ângulos da sua suspensão o alinhamento de suspensão ou a geometria de suspensão não está relacionado com a troca do pneu mas um carro desalinhado pode fazer com que você tenha um desgaste irregular no pneu e aí assim você perdeu o seu pneu antes da época independente se ele é novo ou não então é recomendado que você verifique a situação dos ângulos da sua suspensão após trocar os pneus para que você tenha a maior longevidade dos conjuntos mas não é relacionado isso é importante falar bom primeiro é impossível abordar esse assunto em um vídeo só ângulos de suspensão são inúmeros o assunto é muito complexo e por isso que você precisa de uma ajuda de um profissional mas para o intuito desse vídeo que está relacionado a pneus vamos resumir a abordagem em dois ângulos que você precisa saber que é o ângulo de convergência e o ângulo de câmbar não confunda com cambagem que é o ajuste do ângulo de câmbar são coisas diferentes e por último também falar um pouquinho do ângulo de volante é um outro ângulo o primeiro ângulo que você precisa saber é o ângulo de convergência então vendo o carro apontado para sua direção de movimento para frente o ângulo de convergência ele é basicamente esse ângulo da roda lembrando que carros sempre tem ajustes de ângulo na dianteira porque também isso está relacionado à direção a não ser que o carro tenha uma direção no eixo traseiro mas nem todos os carros tem ajuste de convergência traseiro isso é mais comum em carros de tração 4x4 ou de tração traseira mas alguns casos de tração dianteira também tem ajustes então cada carro tem o seu ajuste bom, já fica óbvio qual que é a influência do ângulo de convergência no ângulo de impulso do carro na tendência direcional desse carro se a gente tiver o ângulo muito fechado das duas rodas o carro costuma ter uma direção um pouco instável e se a gente tem o ângulo para fora é o contrário na verdade o carro tem uma direção muito ligeira muito arisca e por isso que você precisa sempre regular esses ângulos para o projeto de suspensão do seu carro mas o importante dizer é que se você tiver um ângulo de convergência incorreto a tendência de desgaste do pneu está sempre relacionado para a parte que está apontada contra o movimento do carro ou seja se esse carro está andando para frente e o ângulo estiver positivo para dentro do carro a parte externa vai ser arrastada contra o movimento do carro e você começa a ter um desgaste irregular aqui na parte externa desse pneu aquele desgaste serrilhado como se fosse uma escama de peixe o pneu está escamado geralmente é por causa desse ângulo que está errado e o mesmo para fora se ele tiver muito para fora essa convergência negativa você vai ter esse desgaste serrilhado mais na parte interna do pneu o outro ângulo que a gente precisa falar da geometria de suspensão é o ângulo de câmbio as pessoas chamam geralmente isso aqui de cambagem mas cambagem é o ato de ajuste do ângulo de câmbio que é basicamente este ângulo aqui nesse eixo então olhando o carro agora de lado é esse ângulo de roda ângulos de câmbio geralmente estão relacionados à capacidade do carro de fazer curvas ou de carregar cargas né então geralmente carros esportivos possuem o câmbio regulado mais para o negativo mais para dentro do carro então a parte superior do pneu ela entra para dentro da caixa de roda que está aqui e isso torna o ângulo negativo a gente tem um ângulo para cá e isso ajuda o carro quando ele está fazendo curva então os pneus do lado contrário da curva eles conseguem ter uma área de apoio melhor conseguem distribuir melhor essa carga do carro e você acaba fazendo mais curvas com ângulos negativos e o contrário na parte de carros com carga então caminhonetes geralmente caminhões e até aqueles guinchos enormes geralmente tem os ângulos setados positivamente isso porque quando você põe carga na caçamba né ou no caminhão a carga tende a dobrar né o eixo abaixa e aí ele fica reto com carga ângulo de câmbio tem a sua atuação mais na parte de curvas quando o carro está indo em linha reta na verdade você acaba se ele estiver muito negativo você acaba perdendo a área de contato ali do pneu então existe um equilíbrio e um setup o que você precisa saber se você nem carrega carga e nem é muito esportivo é que um ângulo de câmbio muito negativo ou muito positivo também pode causar um desgaste irregular na parte onde você tem o contato então um ângulo negativo desgaste irregular na parte interna ângulo positivo desgaste irregular na parte externa e o desgaste ao contrário do desgaste da convergência geralmente ele é um desgaste mais liso que é o caso por exemplo deste pneu aqui então esse pneu velho que eu tenho aqui ele teve um desgaste acentuado na parte interna aqui do pneu mas não está serrilhado e se eu for para a parte externa eu tenho um pequeno serrilhamento eu consigo pegar os cantos dessa parte externa dos sucos aqui eles pegam na minha mão isso é um indício de um desgaste irregular aqui convergência aqui camber mas a ideia era fazer curva então há um sacrifício feito aqui para a gente conseguir alguns quilômetros a mais nas curvas o pneu acabou antes veja que eu ainda tenho sulco aqui mas aqui já está mais um pouco aparece o arame último ângulo que você precisa saber e eu separei esse da convergência e da cambagem é o ângulo do volante que isso tem a ver sim com a convergência mas é um ângulo que é ajustado de uma forma diferente só não vá confundir o alinhamento do volante a tendência direcional do volante com os outros ângulos são coisas separadas certo você pode ter um carro com a convergência perfeita e o volante desalinhado e o contrário também você pode ter um carro com o volante alinhado e uma convergência fora certo entender que existe essa diferença bom então para verificar os ângulos de suspensão você precisa de alguma ferramenta aqui na vanguard nós utilizamos a hunter essa máquina de alinhamento 3d que utiliza essas câmeras e aqueles alvos para ler fazer a leitura dos ângulos de suspensão mas máquinas 3d não são a única ferramenta que podem lidar ângulos de suspensão você pode usar barbantes e até um nível de pedreiro para pegar esses ângulos no final é tudo ângulo mas é claro que uma máquina 3d principalmente essa daqui ajuda muito e facilita muito o processo então vamos dar uma lida aqui dos ângulos em tempo real bom aqui eu consigo ver em tempo real os ajustes desse carro os ângulos que eu falei eu posso focar só na parte da traseira então aqui na traseira eu tenho os dois ângulos de câmbio de cada uma das rodas e os dois ângulos de convergência e lembrando que ângulos a gente trabalha aqui em precisão de minuto de grau ou seja eu pego um grau dos 90 eu pego um do um eu divido em 60 aí eu tenho 60 minutos e essa máquina na verdade tem a precisão em segundos então eu pego um desses minutos eu vou ter dividido por 60 eu vou ter um segundo e 10 minutos é o suficiente para você ter um carro desalinhado você ter um desgaste regular então veja a precisão que você precisa trabalhar nessa questão de ângulos isso vale para qualquer carro ok especificamente aqui eu percebo que o ângulo dessa Mercedes que a nossa aqui ela trabalha com os ângulos de câmbio bem negativos na verdade eu estou um pouco além das medidas de fábrica aqui porque a gente utiliza esse carro de um jeito um pouco mais intenso às vezes o que a fábrica consideraria algo ideal na parte de câmbio desse carro na traseira é algo lá por torno dos 2 graus e 10 16 minutos mais ou menos né e a gente já está encostando lá no 2 e 20 então eu já estou trabalhando no limite de ajuste que a Mercedes consideraria como ideal mas para a gente isso aqui é o ideal existe o ajuste de fábrica que é o que? a maioria das pessoas vai seguir e existe o ajuste seu ajuste sim eu estou tendo um desgaste regular aqui acentuado na parte interna dos meus pneus traseiros e dianteiros também porque na dianteira se eu dar uma olhada nos mesmos ângulos eu percebo aqui o câmbio encostado lá no limite por isso que aqui a gente já tem o valor em vermelho uma indicação para o técnico que está fora da especificação de fábrica não vamos mexer nisso então esse carro ele foi alinhado há uns 2 meses atrás há mais ou menos uns 2.500 quilômetros eu fiz algumas viagens com esse carro desde então e perceba que ele já perdeu os ajustes que eu fiz há pouco tempo na verdade ajustes de ângulos de suspensão podem sair daqui a 100 metros se eu sair ali pegar um belo buraco ou estacionar o carro e encostar na guia todas essas forças acabam tirando essa configuração que a gente faz aqui na mesa então por isso que alinhamento é uma coisa que você tem que verificar com frequência aliás com muito mais frequência do que as trocas de pneus geralmente o que a gente recomenda que é toda a revisão troca de óleo a gente pelo menos põe o carro na rampa para ver se tem algo muito fora para você ter a maior longevidade dos pneus nem todos os carros possuem a possibilidade de você ajustar os ângulos de suspensão simplesmente virando um parafuso cada carro tem o seu projeto e muitos projetos não há como por exemplo acertar o ângulo de câmbio traseiro sem trocar componentes por exemplo existe também a polêmica do esticador hidráulico ou ciborg que as pessoas utilizam principalmente em carro de tração dianteira não é o caso desse carro aqui porque tem uma suspensão duplo A mas carros com suspensão McPherson geralmente quando tem o ângulo de câmbio muito acentuado isso porque com o tempo a tendência mesmo é o carro dar aquela agachada é meio polêmico a utilização de ciborg para fazer o ajuste desempenar a peça que com o tempo começou a envergar a tua torre de amortecedor a tua manga de eixo então por isso que você sempre precisa de profissional qualificado para saber o que está fazendo e fazer os ajustes que são necessários e da forma correta muito cuidado aí nessa parte de ciborg dá para usar mas são em casos bem específicos aqui uma simples regulagem ali nos terminais de direção já vão corrigir o meu problema de convergência todo carro tem ajuste de convergência desde que ele tenha volante poucos ajustes aqui mas o suficiente para a gente ter uma intervenção e fazer o negócio acontecer então é isso senhores falamos um pouco sobre pneus um pouco não falamos bastante aqui sobre pneus e dos serviços que geralmente vem associados com uma troca de pneu principalmente a parte de balanceamento a parte de montagem e também agora a parte de geometria de suspensão ou o vulgo alinhamento espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre todas as variáveis que envolvem uma simples troca de pneu e que você tem agora poder de decisão pessoal você poder fazer as suas próprias escolhas quando chegar essa hora e é claro que não esquece de utilizar o cupom nada mal no site da pneustore.com.br na hora de você escolher aqueles pneus esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard com means ou e e e o ou o